Mato Grosso, isso demonstra o prestígio que você traz aqui para nós. Presidente Bolsonaro, no primeiro turno, teve 59,8% dos votos básicos de Mato Grosso. No segundo turno, 65,8%. Isso é a demonstração do quanto a população de Mato Grosso gosta do presidente Bolsonaro. E aí, todos nós, ele deu a grana aí, que fomos eleitos no primeiro turno, nos negociando de fazer a campanha do segundo turno, muito mais forte, meu amigo. Por isso, eu tenho certeza que a sua presença aqui hoje vai fazer o que pode. Aquelas que votaram o governo, aquelas funcionaristas que entenderam que aqui, a direita, tem que ser mais forte, meu amigo. Vamos somar esses esforços para fazer aquilo que conta, não dois partidos, mas o PL, o partido mais forte do Brasil.